Apoie Flow. Hoje nós vamos trocar ideia com o grande Diogo Defante. Tudo bom, cara? Tudo bom? Cara, então, tranquilo, vim aqui, queria dizer uma parada pra vocês importante. Na verdade eu vim só pra mandar vocês tomarem no cu de vocês. Negócio ali, porque se você dá ao índio condição dele monetizar as próprias terras, você vai também dar ao índio ferramentas pra ele comprar serviços da civilização, que pode ser esses motorhomes, por exemplo, tá ligado? Eles podem contratar ou alugar, ou eles podem comprar alguém que monta e ter lá. Nossa, que ideia escrota. Sério que você saiu com essa ideia? Com tanta coisa legal, mano, pra fazer, eu vou fazer... O que que eu vou fazer, mano? Não, você não. Quer vender pro índio? Não é você, cara, não é você. Não, mas eu... Eu tô falando que o índio pode ganhar dinheiro, tá ligado? E pode usar esse dinheiro pra trazer mais civilização pra aldeia, tá ligado? Nossa. Que ideia merda. Nossa, que ideia merda. Mas o que é progredir? É o que eles querem fazer. Eles podem ir pra onde eles quiserem. Esse é o maior direito que nós podemos dar pro indígena. É ferramentas pra ele escolher o que ele quer ser e onde ele quer ir. Isso é liberdade. Com certeza, concordo, concordo. Agora eu tinha a destruir você, mano. Mas eu concordo. Essa é a verdade. Você sabe disso e eu sei disso. Mas eu concordo com você desde o começo. Não, não. Tentou dar uns furos aí, mas se fodeu com ele. Aqui, aqui, ó. O sangue é grosso, mano. Vem, eu vou falar um pouco com você agora. Eu quero saber, não. Tá muito tempo nesse debate. A gente tava falando, a gente tava falando. E... Eu nem sei onde eu tava, sabia? Você tá falando da beleza dos animais, da natureza. Sobre o que os caras não sabem nem o que é preservação, os ativistas acharam. Então, nasce no coração, obrigado. Irmão, ele nem sabe o que eu tava falando. Cara... Eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não. Aqui é um programa... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Mas a gente considera que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Ah. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. A forma do programa é de conversa? É de conversa livre? Ok, não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser. A gente não pode ser só dois moleques idiotas. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se. Mas é um programa jornalístico. Tem uma multidão vendo... Tem uma multidão vendo. Tem uma multidão vendo. Vendo o BBB também. O BBB é um programa jornalístico. Não, é uma conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui tem uma responsabilidade, sacou, cara? Tem uma responsabilidade. O cara, pra chegar e falar, ele é ladrão, ele tem que provar isso, cara. Ah, entendo. Mas é que tipo... Você tá me entendendo como é que é? Mas você também não vê as notícias e não fica com pulga na orelha nessa parada? Pode ter. Mas o deputado federal, ele não pode fazer isso não, cara. Porque ele pode responder a um processo, cara. Ele não pode chegar e falar isso. Eu penso ao contrário de você. Eu acho que as pessoas tem que ter liberdade de falar exatamente o que elas pensam do jeito que elas pensam. Aqui não é um botequim. Eu queria que aqui fosse, cara. Aqui não é um botequim. Aqui não é um botequim. Aqui é um programa jornalístico. Vocês não são formados em jornalismo? Foda-se. Muitos jornalistas não são formados em jornalismo. Aqui é um programa jornalístico, cara. E a pessoa tem que ter responsabilidade. Tanto que, antigamente, você ou a esquerda e toda uma galera era contra o Nando Moro e, hoje em dia, ele apoia a mesma coisa que vocês querem, tá ligado? Ou seja, ele é um ser humano que há um tempo atrás... Não, eu vou ter feito... Não, não, não. Ele adotava uma posição... Tá, fala. Diga. Não. Ele é... Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não sou da turma dele, né? Mas não tô falando isso. Você é da turma dos humanos. Ele é da direita conservadora cristã. Claro, mas você... Ele é da direita conservadora cristã. Ele fez... Mas a humanidade não é supra-sumo. Ele pode chegar pra você e falar que acha muito natural você fumar maconha aí no seu programa. Porque ele tá no seu programa. Mas a música que ele faz é... Ô, drogado! Ele tem música dele. Ô, seu drogado! O cara que você se foda, o Estado tem que pagar... É isso? Vai, procura lá. Mas eu sou um drogado e ele vem no meu programa e se sente feliz, tá ligado? Talvez na hora que ele tá gritando... Agora você se sente feliz dele mandando as pessoas tratarem você igual um cidadão inferior? Eu tô cagando pro que o Orlando Mora fala, mano. Joel7686. Renato Estranho. Que porra é essa? Que porra é essa, Flo? Quase ninguém assiste esse maluco. Ninguém liga. Quanto ele pagou pra vir no Flo? Porque de graça... Peraí, peraí. Eu mandei uma mensagem sutil escondida assim, tá ligado? Caralho, que otário! Esse é o cara que a gente manda tomar no cu? Porque de graça você não recebe de convidados... É o cara... O clássico que tá mandando tomar no cu. Ah, desculpa. Pior que eu demorei a ler. É. É. Olha só, Joel, olha só. Olha só. Pra começar... Ô, seu pau no cu. Pra começar, você é um pau no cu. Você é um otário. O otário zão de merda. Olha só. Você acha... Você não tá ligado... O tipo de gente que a gente simplesmente recusa aqui porque a gente não quer conversar com eles. Tem gente que vocês mandam aqui, que vocês recomendam, que tão bombado, que tão estourado, que tão isso, tão aquilo, mas pra gente isso não tem a menor diferença, tá ligado? Tem uma história que quem trabalha com internet aí conhece, do Monarque, que é exatamente isso. O moleque virou... Não, mas eu faço tantos milhões de views, mas eu sou esse cara, eu sou isso, aquilo. Irmão, caguei, andei pra isso, tá ligado? Pau no seu cu total, porque o Renato, ele é um cara que tá aqui pra gente trocar ideia, porque ele é nosso amigo, ele é bom, ele fala bem, tá ligado? Ele tem uma história interessante. É interessante. E eu não tô nem aí, cara, se você não conhece ele, tá ligado? Eu não tô nem aí se você não conhece ele. Isso aí não é o que faz o flow ser o flow. A gente faz isso daqui porque a gente gosta de conversar com pessoas interessantes. E assim, quando você manda essa mensagem aqui, a única coisa que vem na minha cabeça é que você é um fracassado. Que nem quando teve aqui o flow sem, tava eu, o Monarque, o Venno e o Dave. Aí tinha comentários do tipo assim, três falido e o Dave. Irmão, se você for um dia na sua vida falido que nem eu, ou falido que nem o Monarque, pode ter certeza, você nunca mais passa sufoco na sua vida, você não sabe o que você tá falando. Eu não posso nem desejar que a sua família inteira seja falida que nem eu, porque senão quebra o Brasil. Entendeu? Vai tomar no cu, cara, você é um imbecil, tá ligado? Você não tá ligado nas partes, você não tem a menor ideia de como as coisas funcionam. Ainda é burro que gasta dinheiro pra falar merda. Ainda é burro que gasta dinheiro pra ser esculachado ao vivo.